A CIDADE NO BRASIL A filha deixou o cãozinho lá, o cãozinho pertencia a uma senhora E o cãozinho ficou lá, largado É um Yorkshire, bebezinho, pequenininho, mas já é idoso Isso tudo a gente ficou sabendo, não temos certeza de nada Mas já já a gente vem com notícias pra vocês Espero realmente que isso não esteja acontecendo Porque vai ser mais uma daquelas noites de terror, né? Bichinho lá massacrado, não comendo merda Desculpa a expressão, mas é isso mesmo Bichinho comendo merda, no meio da merda, no meio do lixo Morrendo de fome, sujo, cheio de carrapato Bom, é mais ou menos a situação que a gente acha que vai pegar Trancado dentro de casa já é outro problema, né? Porque ele vai estar salvando uma vida, mas vai ter que estar abrindo a casa de alguém Então é outro problema Vamos ver o que vai acontecer Fica na guarda aí, valeu galera! Eu tenho agora na estrada Que horas são? São 6, 7 e 37 7 e 37, é a estrada pra chegar em casa de Albuquerque até agora São 7 e 37 não, porque eu não enxergo direito de perto São 7 e alguma coisa São 6, eu acho, 7 e 37 6 e 37 Estamos na estrada, esse lugar existe? Em casa de Albuquerque Será que isso existe? Ó, eu e o Marcos Ferreira estamos aqui esperando agora O rapaz foi lá ver se pega a cachorrinha pra gente ver como é que ela está A história tá parecendo ser outra, vamos ver, né? Bom, pessoal, chegamos aqui na casa Que estão falando que o cachorrinho tá abandonado Tem um cachorrinho abandonado aqui? Não, o cachorrinho tá abandonado Só porque ele... Minha mãe morreu, falei de vida Então, agora ele é o meu sobrinho Aí ele esqueceu O cachorrinho tá acostumado a dormir dentro de casa Mas tem comida lá, tem água pra ele Ele era muito acostumado com ela Ele tem que ficar sempre dentro de casa Aí ela apareceu e ele fica sentindo falta de ficar dentro de casa Aí ele chora E ele tá botando ele agora pra dormir do lado de fora, é isso? É, tá botando... Não, quando ele chega ele bota o cachorro pra ter que fazer Mas durante o dia ele tá ficando do lado de fora Tá do lado de fora, entendeu? Mas ele tem comida Tem, tem comida Tem, tem comida Eu vou falar com ele Mas a gente vai me acordar mais um pouquinho Que ele chega, quando a gente conversa pessoalmente A gente precisa tirar bem óbvio É, mas não tá... Bom, vamos lá, meu senhor Nilo, Nilo Seria como o senhor pegar o cachorro pra gente dar uma nadinha nele? A gente poderia ver? Obrigada Não, não, tranquilo, a gente tá acostumado Tá escuro? Vamos ver o bebê Oi, criança Oi, coitinha puta Todo mundo chegou ao mesmo tempo O que é isso, pessoal? Oi, nenê Oi, nenê Oi, nenê Que medo, todo mundo botando a mão em mim O que é isso, pessoal? Gente, cachorro tá bem Tá abandonado nada Não tá abandonado Nada disso É, beijinha, tô ligando e tal Então... Oh, meu Deus Esse cachorro aí, galera Vocês foram fazer alguma denúncia? Olha só Vocês estão fazendo Um, dois, três, quatro, cinco, seis protetores de perder tempo A gente poderia tá agora em outro local Salvando outro animal Procurando um assassino de cães Como tem vários por aí que vocês estão vendo Vocês estão empatando o trabalho da proteção dos animais Tomem vergonha na cara Passam a fazer denúncia de direito Se não, respeita a gente não Respeita os animais Falou? Tá aqui a galera da brigada aqui, ó A galera todinha tá aí Não tem carrapato? Não, tá limpinho Um fogo lindo Vou até entrar uma coleira nele pra... Não De carrapato, antibuga Bichinho tá cuidado Pelinho tá limpinho, não tá fedendo Um denunciante agora Uma estraga pelinho que não é assim que funciona Que eles estão brincando com a proteção Isso Vamos passar agora Ele sente falta da minha mãe Com certeza É isso que tá acontecendo O garoto trabalha Entendeu? Mas o senhor não acha que era o caso de doar ele? Pra ele ficar pelo menos assim... É... O finalzinho Assim... Já que ele é velhinho Vou falar com ele Vou ver que ele vai tomar uma providência talvez Depois... É... Porque... Aí ele deixa a porta aberta Aí ele faz as necessidades todinha ali dentro Aham... Aí eu falei Pô tio, vou deixar ele fora pra ele acostumar Tem uns seis gatos E tem uns dois cachorros lá em cima Entendeu? Ele tá um grandão Aquele cachorro Ele tá muito estressado Ele tá muito tristinho É... Ele fica triste Entendeu? Ele teve internado no Martílio Dias Entendeu? Eu tenho que ver... Ele não comia É... Ele não comia direito não Ele tá todo mundo Ele tá todo mundo, né? Aí quando ela voltou Sabe o que ele faz isso? Dormiu em baixo da cama Ele tá bem gente Só tá triste Porque... A mãezinha dele foi embora Antes dele Ele perde É isso Olha... Mas olha só Deixa eu falar mais uma vez pro senhor O senhor não tem o poder de liberar ele pra gente Não tem o poder de liberar ele pra gente Não tem o poder de liberar ele pra gente Porque olha só É uma vidinha É uma vida Entendeu? Eu sei que é uma vida É uma vida Não dá pra... Não dá pra... Assim... A rotina dele mudou depois de muitos anos Desde o nenenzinho Que ele tinha o mesmo tipo de vida Com muito tempo A... Agora é complicado Pegar o bichinho e botar durante... Na rua Assim... Na rua no quintal eu sei Mas pra ele não tá acostumado com isso No finalzinho de vida Isso é muito ruim É... Muito ruim Isso é muito ruim Eu acredito que ele não vai se acostumar Eu tenho certeza que ele não vai se acostumar Aí ele vai ficar doente Mas eu vou falar um garoto Eu acho que ele vai... De repente ele vai ser viu Pode dar um recado pra galera aí Sejana O que... O que... O que eu vou falar? Sejana... Galera... Antes de denunciar Levanta a bunda E vai verificar Porque realmente Perco da de tempo Pra gente que podia estar na rua Fazendo outras coisas Quantos quilômetros a gente veio? O que? 60 quilômetros Levanta a conversa As pessoas todas Tão aqui pra ajudar Entendeu? Faz 60 de volta Levantem a bunda 60 de idas 60 de volta Enquanto a gente poderia ter feito mil quilômetros Uma coisa aqui não É... É... É...